Mais uma vez, a produção a mil. Cliente VIP, viu? A produção a todos os atores. A menina tá toda no colar de ouro. A menina tá toda no brinco. A menina tá com os olhos verdes. Só é chata, mas é bonita. Ainda a maquiadora, um pincelzinho de baleia. Sereia, magia. Ou é merceria, não. Sereia e baleia, dá na mesma. Só muda as letras. E a mãe ali, acabada. A mãe não, né? A dela ainda tá aqui não, é outra. Acabada, a outra aqui toda detonada. Elas que lutam, né? Pra fazer a produção da filha dela. É luta, minha filha. Essa daqui, a mãe se acabou estando, nem aguentou vir. Mandou a filha só.